O que é uma VPN e como ela funciona? Bom, o uso das VPNs está ligado com a necessidade do estabelecimento de comunicações seguras, exercícios e entidades geograficamente separadas a um custo relativamente menor quanto a comparado ao uso das linhas privativas. Considere esta figura, ela ilustra a necessidade de uma empresa hipotética que tem de estabelecer comunicações com diversas entidades como filiais, representantes comerciais, parceiros de negócio, entre outros. Neste cenário, diversos sistemas corporativos e bases de dados são compartilhados entre essas entidades. Por exemplo, um representante comercial pode ter a necessidade de acessar o sistema de pedidos instalado em um servidor localizado na empresa, enquanto os sistemas utilizados em um filial se valem de base de dados e recursos disponíveis na empresa. Uma VPN pode ser vista como uma emulação de uma rede privativa de longa distância sobre redes IP. Isto normalmente é implementado sobre a internet, que é uma rede pública, ou com backbones IP privadas. Naturalmente, o que se busca em primeiro lugar é a redução de custos de comunicação. Tirando proveito da capilaridade da internet, uma VPN usa conexões virtuais roteadas através da internet, entre a rede privada, da rede da empresa, até o site remoto. Os tipos comuns de VPNs estão instalados nessa figura. Considere que a rede insegura citada seja a internet. Na parte superior da figura, dois hots estão estabelecendo uma VPN para uma comunicação segura. Neste cenário, ambos hots já possuem acesso à internet, seja de Alolup ou fornecida a partir de uma rede local. Os softwares que implementam a VPN em ambos os hots permitem o estabelecimento de um canal seguro de comunicação fim a fim entre eles. Na parte central da figura, está apresentada a VPN de acesso. Ela é comunente usada para estabelecer uma conexão usuário LAN, utilizada por empresas que precisam prover aos seus colaboradores acesso à rede privada viados de diversas localidades remotas. Um exemplo típico dessa VPN é uma empresa que possui uma equipe de vendas externa. A VPN de acesso permitiria conexões criptografadas entre sua rede privada e os usuários remotos. Por fim, a parte inferior da figura ilustra a VPN site-to-site. Ela permite que uma dada empresa estabeleça conexões seguras entre redes independentes e remotas através de uma rede pública como a internet. Esse tipo de VPN é classificado em dois tipos. A intranet VPN, que é quando uma empresa tem uma ou mais localidades remotas, onde o necessário estabelecer uma única rede privada, é possível criar uma intranet VPN para se conectar às LANs envolvidas. E a extranet VPN, que é quando uma empresa tem um relacionamento com a outra, por exemplo, um fornecedor ou um cliente, é possível criar uma extranet VPN que conecta as redes envolvidas, permitindo que todas as empresas compartilhem o mesmo ambiente. As VPNs permitem que haja comunicação de modo seguro e confiável através da internet. A implementação das VPNs se baseia em três técnicas fundamentais, que é o tunelamento, que pode transportar pacotes com IP privado ou em outros protocolos de rede através da internet, que é a autenticação, que permite controlar quais usuários podem acessar a VPN, bem como a prova da origem de dados, e criptografia, que garante a confidencialidade de dados transportados através da VPN. Em linhas gerais, tunelar se refere ao encapsulamento da PDU de um protocolo por outro protocolo. Observe essa figura. Na parte superior, está sendo apresentada a estrutura de um quadro, a camada 1, TCP e IP, encapsulando um datagrama IP, que é a camada 2, TCP e IP. As camadas superiores 3 e 4, respectivamente, transporte e aplicação foram suprimidos nessa figura, mas estão também encapsulados em computados. Este é o formato convencional de um quadro transmitido em uma rede TCP e IP. Abaixo, observa-se as versões modificadas com a utilização do tunelamento. No tunelamento à camada 3, o datagrama IP da cor rosa na figura é encapsulado por um novo datagrama IP da cor amarela na figura, sendo transmitido como um mero dado, não tendo nenhuma função de roteamento enquanto está passando pela rede externa. No tunelamento na camada 2, o quadro inteiro da cor azul é encapsulado por um novo datagrama IP da cor amarela. Essa figura ilustra a utilização do tunelamento para uma intranet ou extranet, extranet VPN. Note que a VPN é estabelecida entre dois gateways da rede, no caso, indicados pelos dois círculos. Observe na parte superior desta figura que dentro das redes locais os pacotes circulam com a estrutura convencional. No trecho em que ele atravessa a rede pública, como a internet, localizado entre os dois gateways, ele é encapsulado por outro pacote da cor marrom na figura. Assim, ao longo do trecho da rede externa, o pacote interno da cor verde na figura é transportado como dados, sendo desencapsulado pelo gateway da VPN quando chega até eles. A parte inferior desta figura mostra novos detalhes desta comunicação. Note em destaque os endereços IP privados e válidos dos hotspots e dos gateways, bem como a estrutura do encapsulamento. e aí e aí e aí e aí e aí